Pedro Laureano Mendonça da Silveira nos chama Feijão Grande a 5 de setembro de 1922 e faleceu em Lisboa em Abril de 2003. Fica-lhe bem o epíteto de o mais ocidental poeta europeu por ter nascido no ponto em que a Europa e a América mais se aproximam uma da outra. Talvez esse facto e a existência de uma forte tradição migratória na família, ele próprio possuía passaporte americano, ajudem a explicar a inquietação e a errança intelectual deste homem poeta, investigador histórico e literário, tradutor e etnógrafo. Pedro da Silveira tem uma vasta colaboração dispersa em periódicos e revistas, fez parte do conselho de redação da revista Ciara Nova até 1974, colaborou nos números 40 e 47 da revista Mundo Literário e é autor de vastas obras de poesia e de recensão literária, estreando-se com o livro A Ilha e o Mundo em 1953. É autor de duas antologias de poetas açorianos, a primeira das quais com prefácio em que autonomiza a literatura deste arquipélago em relação a todas as outras literaturas de expressão lusófona. Integrou a Comissão de Gestão Biblioteca Nacional de Lisboa, da qual se aposentou como diretor dos serviços de investigação e de atividades culturais. Depois de ter cursado as primeiras letras na sua freguesia natal na costa oeste da Ilha das Flores, período em que demonstrou a sua inteligência e interesse pelas letras, partiu para a terceira ilha, onde completa a sua formação básica e contata com o corpus mais relevante da literatura lusófona do tempo. A partir de 1945, transfere-se para Ponta Delgada, cidade onde integra o grupo intelectual que se formou em torno do jornal A Ilha, periódico no qual colaborou assiduamente. Em 1951, muda-se para Lisboa, cidade onde viveu o resto da sua vida. Aí, começou por se empregar como delegado de propaganda médica, promovendo produtos farmacêuticos ao mesmo tempo, que se inicia num percurso de estudo e investigação literária que o levaria a funcionário da Biblioteca Nacional, da qual se apresentou. Ao longo do seu percurso intelectual e profissional, dedicou-se à crítica literária, à tradução, à criação poética e à investigação de temas da história e etnografia açorianas. Com opiniões pouco conformistas, entre as quais a defesa de um único conceito para a sua ilha natal foi uma voz incómoda e, em geral, mal amada pelos poderes instituídos. Foi um dos promotores da elaboração da enciclopédia açoriana, projeto que abraçou com grande entusiasmo. Participou ainda em múltiplos estudos relacionados com a cultura açoriana e, em especial, com a história e etnografia da Ilha das Flores. A obra de Pedro da Silveira começou com A Ilha e o Mundo, em 1953, e Sinais de Oeste, em 1962, e prosseguiu com Coreografias, em 1985, e Poemas Ausentes, em 1999. Publicou também o primeiro volume de Fui ao Mar dos Caros Laranjas, um conjunto de 20 poemas inéditos, escritos entre 1942 e 1946, a que foi dado o subtítulo de Primeira Voz, assumindo ser a sua primeira produção poética. Urbano Betancourt analisa, assim, a obra de Pedro da Silveira. Em Pedro da Silveira, A Fidelidade à Ilha, a resposta poética ao seu apelo insistente, deu-nos a conhecer o pequeno mundo insular, os seus acontecimentos à escala reduzida, nem por isso menos importantes do ponto de vista da afetividade e da relação humana. Mas isso não anulou o sentido de viagem, a abertura a novos espaços inscritas, numa salutar dinâmica entre o interior e o exterior, sinal de um espírito naturalmente inquieto e ávido de saber, sempre pronto a agarrar o mais pequeno acaso que lhe permitisse entrar em contato com o outro lado, facto mais relevante, ainda em tempo de comunicações escassas e difíceis. Este multifacetado autor florentino, ilustrou a literatura açoriana que defendeu frontalmente como teórico, historiador e crítico, até contrariando alguns meios intelectuais do continente. Foi também um dos seus mais persistentes e criteriosos divulgadores, tendo-se dedicado ainda a importantes recolhas de literatura oral. Foram muitos os interesses literários de Pedro da Silveira. Colaborou pontualmente em vários jornais e revistas. Destas destacam-se Colóquio de Letras, Seara Nova e Vértice. Preparou antologias temáticas, recolheu materiais de literatura oral, sobretudo da Ilha das Flores. Procedeu a várias investigações histórico-literárias e publicou, em 1977, a antologia da poesia açoriana do século XVIII a 1975, com a finalidade de dizer ao país que Antero é de facto um grande poeta açoriano, como também o são, Roberta de Mesquita ou Vitorino de Mésio já se sabia. Agora, para quem só isso é o pouco mais alcançava, penso, ficará esclarecido, que eles não são ilhas isoladas únicas no mar da literatura açoriana. Pedro da Silveira, regressa hoje às Lares das Flores e à Feijão Grande, pela mão da Câmara Municipal de Lares das Flores, que recoloca no ponto mais ocidental da Europa o seu poema Ilha. Mais nenhum turista passará pela Feijão Grande sem conhecer este poema e sem saber que aqui nasceu o nosso maior poeta. Junto de amigos que o conheceram e sobre ele escreveram e que esta noite o darão a conhecer ainda melhor à população da Ilha das Flores, vamos exortar as deusas do Olimpo à memória do homem polémico que foi este poeta sem fronteiras, que tanto nos honra a homenagear. Ilha, só isto, o céu fechado, uma ganhua pairando, mar e um barco na distância, olhos de fome a adivinhar-lhe à proa, Califórnias perdidas de abundância. Califórnias perdidas de abundância. Califórnias perdidas de abundância. Legenda Adriana Zanotto